O Kokushibu é um dos principais antagonistas coadjuvantes de Demon Slayer. Ele é um Oni afiliado aos 12 Kizukis, ocupando a posição mais alta, o nível superior 1. Mais de 4 séculos atrás, durante a Era Sem Goku, ele era um humano com o nome de Michikatsu Tsukikune e um ex-caçador e irmão gêmeo mais velho do Yorishi Tsukikune. Kokushibu também é o ancestral do Mishiro e de seu irmão, o Ishiro Tokido, e o responsável por transformar o Kaigaku em Oni e fazê-lo se juntar aos 12 Kizukis. Como um Oni, ele possui a forma de um homem alto e pele clara, com cabelos longos e presos em um rabo de cavalo. O seu cabelo começa preto e termina em bordu. Ele tem três pares de olhos com esclaro vermelho e íris amarelo. Em seu par intermediário, no meio, ele possui o Kanji para superior e o número 1 em um dos olhos, e manchas vermelhas semelhantes às chamas que foram vistas em seu rosto e pescoço. Já como um humano, a aparência dele era quase idêntica à forma de um Oni. Com exceção do número de olhos, suas sombrancelhas preeminentes e pele é notavelmente mais pálida. Seus olhos tinham íris castanhas, esclero normal e branca como a de um humano qualquer. E depois de ser decapitado pelo Sanemi e pelo Gyomei, ele evoluiu para uma versão mais grotesca da sua aparência Oni. Ele é frequentemente visto sendo um Oni mais reservado, por isso não sabemos muito sobre ele. No início, ele era um seguidor das regras inflexível, pontual e mostrava um grande respeito pela hierarquia dos Doze Kizukis, como foi visto durante a reunião dos Luos Superiores. Ele também foi retratado como humilde em algumas ocasiões, tanto que ele demonstrou um forte senso de lealdade com o Muzan, com a maioria de suas ações sendo feitas com o único propósito de cumprir os objetivos dele. Apesar de exibir humildade, ele também era bastante frio. Suas palavras podem ser extremamente duras, especialmente ao repreender outras pessoas. Ele tinha uma relação um pouco complexa com seu passado humano e até demonstrou algo caloroso com seu descendente, o Mochiro Tokito, elogiando suas habilidades e determinação. Ele até tentou convertê-lo para um Oni para poupar a sua vida. Ao mesmo tempo, ele se referiu ao Mochiro e suas habilidades como um resultado natural de suas células por serem transmitidas através do tempo. Foi revelado que também, como ele era um humano, ele nutriu um imenso sentimento de inveja pelo seu irmão gêmeo, por ter um talento natural e habilidades incríveis. Citando suas habilidades, ele era um espadachim muito poderoso e extraordinariamente incrível, provando ser o mais forte do 12 Kizukis. E o segundo Oni mais forte da série, atrás apenas do Muzan. Como um dos Onis mais antigos da série, ele lutou contra vários caçadores e obteve uma vasta experiência e conhecimento de combate. Ele foi capaz de decifrar facilmente as técnicas e habilidades de pelo menos dois Hashiras, que eram o Gyohei e o Sanemi. E por isso ser um usuário de respiração, ele possui níveis tremendos de força e reflexos que foram aprimorados por causa do Sangue Oni. Essas habilidades permitiram que ele derrotasse dois Hashiras com esforço mínimo, o Gyohei e o Sanemi. Sendo o Gyohei um caçador considerado o mais forte da Demon Slayer Corpse. Mesmo quando o Gyohei e o Sanemi despertavam a sua maca, ele aumentava as habilidades físicas de uma pessoa muito acima do normal. E ele ainda era capaz de se defender contra os dois simultaneamente. Quando ele começou a usar mais de seu poder, o Kokushibu conseguiu subjugar o Gyohei e o Sanemi, ambos impulsionados por suas marcas de caçadores. Como uma prova de seu poder, no final das contas, ele levou uma combinação de ataques do Gyohei, do Sanemi, do Moshiro e o Genya, para até mesmo causar um ferimento significativo nele. No final, a derrota do Kokushibu foi principalmente o resultado de sua escolha repentina de parar de se regenerar e começou a desmoronar devido a perceber o seu erro, ao invés das habilidades de seus oponentes. Citando a sua marca de caçador, que é uma marca especial usada para certos caçadores despertos, que se assemelha às marcas de caçadores demoníacos. Suas habilidades específicas são desconhecidas, mas o que se sabe é que melhora drasticamente as habilidades de um caçador, tornando eles mais fortes, rápidos e capazes de reagir mais rápido do que normalmente são. Embora o custo de serem amaldiçoados para morrer aos 25 anos de idade. Como o Onir, não apenas o Kokushibu não estava mais preso à maldição, mas as habilidades da marca foram aprimoradas ainda mais do que quando ele era humano. E devido a isso, ele possui um mundo transparente, que é semelhante ao Tanjiro. O Kokushibu obteve a habilidade de ver o mundo transparente. Através do uso de seus três pares de olhos, isso concede a ele uma visão cinética sobre o humano assemelhante a Kanaoetsu Iru, permitindo que ele veja os músculos, o fluxo sanguíneo e o movimento das articulações de seus oponentes. Ele pode prever e antecipar com precisão os movimentos e ataques de seus oponentes com essa habilidade, fazendo assim ele ser um poderoso oponente. Ele também foi capaz de identificar que o Moishiro era seu descendente imediatamente, discernindo o nível de habilidade do Moishiro, Sanemi e o Gyomei com apenas um olhar. E verá até mesmo que o Geneshi Nazugawa consumiu Onis para ganhar força olhando em suas estruturas celulares. Ele possui visão aprimorada, que por ele ter três pares de olhos, a sua visão não foi apenas aumentada fisicamente, mas também de forma sobrenatural, permitindo que ele acessasse o mundo transparente e aumente sua visão para níveis quase sobre-humanos, permitindo que ele perceba vários ataques em múltiplos direções, aparentemente fora da sua linha de visão. Ele também possui a percepção extrasensorial, que não só ele, mas como vários outros personagens mostraram ter essa habilidade, ele pode detectar a presença de outras pessoas fora de seu alcance da percepção humana, como mostrado quando ele se esquivou dos tiros do Geneshi e apareceu diretamente atrás dele, avisado do Kokushibu não ter olhado para o Geneshi. E com o mundo transparente, ele poderia detectar as estruturas corporais de seu oponente, usando essa informação para prever os seus ataques. Ele possui a manipulação de carne, que como todos os Onis têm, ele possui a habilidade de manipular a sua própria carne. Ele usou essa habilidade para conceder a si mesmo múltiplos olhos que aumentam sua visão para níveis sobrenaturais. Ele também usou essa habilidade para criar uma katana extremamente durável e afiada, completa com um protetor de mão e bainha. Por causa disso, a sua katana nunca pode ser destruída, pois ele pode regenerá-la como faria com feridas normais. E devido a isso, ele possui a manipulação da espada, que como uma extensão de suas habilidades de carne, ele pode manipular uma parte destacada de seu corpo na forma de uma katana. Isso permite que ele regenere facilmente partes de seu corpo destruído ou danificado, o que foi mostrado inúmeras vezes quando a lâmina retorna à sua forma original quando o Gilmei ou o Sanemi danificasse ela com seus ataques. Além disso, ele pode manipular livremente a forma da sua lâmina, mostrando quando ele cresceu três lâminas adicionais na lâmina original para aumentar o seu alcance e aumentar ainda mais o seu tamanho. E durante o combate, ele pode manipular o comprimento e o tamanho dos golpes da sua espada, permitindo ele cobrir numa distância normalmente inatangível por um espadachim humano. Mais tarde, ele também exibiu a capacidade de crescer e projetar várias lâminas do seu próprio corpo, permitindo ele executar uma infinidade de golpes a partir delas sem um movimento de balanço. Esse ataque foi poderoso o suficiente para facilmente explodir dois Hashiras e destruir um Kekijutsu do Genia, bem como cortar ao meio várias colunas da sala apenas com a sua ativação. Ele também possui a transformação demoníaca, que mais tarde ao crescer novamente a sua cabeça enquanto lutava contra o Gyomei e o Sanemi, ele foi capaz de se transformar em uma forma demoníaca e monstruosa com vários apêndices em suas costas que aumentaram ainda mais as suas habilidades e poderes que presumidamente o mesmo nível que o rei Oni, o Muzan. Ele também possui durabilidade imensa. Ele exibiu uma durabilidade física imensa como visto quando, apesar do Gyomei usar seu mangual e machado para atacar as duas extremidades de seu pescoço, ele ainda não se moveu. O seu pescoço só foi cortado graças aos esforços combinados do Gyomei e do Sanemi, colocando todas as suas forças no pescoço a ser cortado com o machado do Gyomei, junto com as duas armas ficando vermelhas brilhantes, o que ainda aumentou e dificultou a sua regeneração e durabilidade. Ele possui reflexos e velocidades imensas. Ele possui níveis imensos de velocidade, como mostrado quando ele ultrapassou as técnicas de respiração do Moishiro com grande facilidade. O próprio Moishiro afirmou que a velocidade do Kokushibu estava em outra dimensão em comparação com o Hashira. Às vezes ele podia desencadear rajadas de velocidade ou golpes de espada que escapavam aos sentidos do Sanemi e do Gyomei. Ele também podia se mover tão rápido que parecia que tinha se teletransportado. Ele foi capaz de escapar facilmente dos ataques dos dois ex-Hashiras, mesmo quando eles estavam marcados. Também foi capaz de desmembrar a mão da casa quando ele estava tentando esmagar o crânio do Doma sem que nenhum dos outros escalões notasse. E ele também possui força e regeneração imensa devido a ele ser um Oni e um ex-caçador. Ele possui vontade indomável, que somente por causa de seu objetivo de superar o seu irmão gêmeo mais novo, ele possui uma vontade de espírito indomável e destemido. Quando ele estava prestes a ser monstro, ele forçou sua regeneração a evoluir tanto que fez criar uma nova cabeça com melhorias, e tudo porque ele não se permitiu morrer até que cumprisse o seu objetivo. Ele é muito inteligente e, como um espadachim talentoso que existe há mais de quatro séculos, ele possui inúmeras situações de batalhas e ameaças que ele aprendeu a superar e contornar. E devido a isso, ele obteve uma resistência ilimitada. Ele possui resistência e vitalidades abestolutas e infinitas, nunca se cansando e sempre permanecendo em ótimas condições físicas e mentais o tempo todo, além de ser capaz de suportar ondas de ataques como se não fosse nada. Apesar de ter sua orelha, membros e pedaços internos, e inteiro de seu corpo sendo repetidamente arrancados e destruídos, ele nunca mostrou nenhum sinal de dor ou agonia. Mesmo quando sua cabeça estava sendo esmagada pelo mangual, o ponte agudo do Giyomei, ele manteve a sua resistência. Você está no seu Kekijutsu, que se chama Lâminas de Lua Crescente, que complementando seu estilo de combate, que é a respiração da lua, o seu Kekijutsu lhe permite criar e manipular dezenas de lâminas afiadas em forma de luas crescentes, tanto da sua katana, quanto do seu corpo. Ele pode mudar tanto o comprimento, o tamanho e a velocidade delas. Essa arte demoníaca de sangue resulta no aprimoramento das suas técnicas, permitindo ele dominar um Hashira marcado, o Moishiro, e tentou acompanhar dois outros Hashiras, que é o Giyomei e o Sanemi. Já que ele pode gerar lâminas de lua crescentes a partir da sua katana de carne à vontade, ele pode criá-las sem balançar a sua espada, desde que ela esteja desembanhada, embora ele geralmente os crie quando balança a sua espada e libera as técnicas da respiração da lua. Ele é um espadachim muito poderoso, que devido ao treinamento e refinamento de suas habilidades de esgrima por mais de 400 anos, e o grande aumento de suas habilidades físicas, ele se tornou um espadachim muito poderoso e habilidoso da era moderna e o segundo espadachim mais forte que existe, atrás apenas do jovem espadachim do seu irmão, que é o Yorishi. Com a sua habilidade fenomenal em empunhar uma katana, ele pode enfrentar sozinho dois Hashiras mais fortes da Demon Slayer Corpse quando eles foram marcados, bem como uma criança prodígio e um Demon Slayer dotado com a habilidade de ganhar habilidades demoníacas. A sua respiração é a respiração da lua, e como o Kaigaku, ele era um Oni que utilizava estilos de respiração. O seu estilo de respiração é particular, é um dos mais poderosos e perigosos exibidos até então. Aprimorado com a arte demoníaca de sangue, ele pode criar múltiplas lâminas de luas crescentes caóticas ao cortar, que variam em comprimento e tamanho em ataques da espada da forma que ele quiser. O próprio Kukushibu continuou a desenvolver o seu estilo de respiração e criou mais de uma dúzia de técnicas ao longo dos séculos que viveu. Falando agora da sua espada, que é um nome muito complicado que eu vou estar deixando aqui na tela, ele abriga uma versão carnuda e demoníaca modificada de uma katana normal. Ele abriga uma versão carnuda e demoníaca modificada de uma nigrim padrão. Ele usou ela quando ele era um caçador, e como sugerido por sua aparência, é a katana criada a partir de carne e do seu próprio sangue, do próprio Kukushibu. Devido à durabilidade e dureza fenomenal de seu corpo, a sua katana também é tão afiada e poderosa, se não mais do que uma katana feita de nigrim padrão. A sua lâmina tem uma cor vermelha carnuda semelhante à cor de seu sangue, com veias e olhos ao redor da sua lâmina, e até mesmo seu punho. Não se sabe se os olhos podem ser usados para ampliar a sua visão, no entanto, embora tenha sido sugerido que o punho da sua katana é circular com apenas quatro pequenos recortes, um centro com três olhos e há várias veias pretas e uma borda dourada. Ele também carrega uma banhinha para guardar a sua espada, bem como o cabo ciano com vários olhos nele. Ambos feitos do mesmo material da lâmina. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou e ficou até o final, por favor se inscreve e compartilha esse vídeo para a gente chegar a 10 mil inscritos ainda esse ano. Beleza? Eu conto muito com a sua ajuda. Caso você goste do vídeo de Kimetsu, tanto desse quanto de alguns outros, eu vou estar deixando aqui na descrição um vídeo explicando todas as formas da respiração dele e também uma playlist de todos os vídeos de Kimetsu na Eba aqui nos cards. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e tchau.